Se você procura Se você procura alguém gentil Que esconde e brilha o seu coração Se você procura alguém que seja tão fiel Não importa o que a vida faz Eu conheço que a dor da chuva e do sol Ele é forte, é o poder e o melhor Ele é forte, é o poder e o melhor Ele é forte, é o poder e o céu Ele é forte, é o poder e o amor E o poder e o poder e o necessário E o poder e o poder O que é isso? 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 O que é isso?